MULTIPICAÇÃO E DIVISÃO O PROCESSO É O MESMO Se você entendeu como faz uma divisão, não interessa a quantidade de algarismos que esteja no divisor. É a mesma coisa, o mesmo sistema para a gente trabalhar. Então, o que eu tenho aqui? É o número 236. O que eu tenho que saber? A tabuada do 236. Tia, como que eu faço a tabuada? Multiplicando, meus amores. Então, vamos lá. Mesmo processo. 1 é menor do que 236. Não vai dar inteiro. 14 também não. 146 também não. Opa! 1464. Agora sim, eu vou ter que encontrar dentro da tabuada um número multiplicado, um número que seja múltiplo, de 236, que se aproxime de 1.464. Uma dica que a tia deu quando ensinou, dividir por dezenas. Tampa os algarismos finais. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó. Tampei. A unidade é dezena. Ficou só o 2. Certo? Mesma coisa eu faço aqui, ó. Tampa a unidade é dezena. Ficou só o 14. 2 vezes quanto que dá 14? 2 vezes 7. Tá? 2 vezes 7. Então, se eu pegar aqui, ó. O 236 e multiplicar por 7, eu vou encontrar um resultado mais ou menos pra cá. Vou falar com vocês uma coisa. Eu tenho aqui 200? Não, eu tenho 236. Então, provavelmente, se eu trabalhar esse 7, vai passar. Então, é interessante vocês fazerem por 7 e por 6. Por quê? Você vai ter um valor maior e um valor menor. E você vai escolher sempre pelo menor. Certo? Na divisão, não pode ser maior do que eu tenho. Não posso dar mais do que eu tenho. Então, aqui. Eu vou começar por aqui, ó. 7 vezes 6, 42. 3 vezes 7, 21. Com 4, 25. 2 vezes 7, 14. Mais 2, 16. Olha lá. Passou. A gente tem 1.400 e aqui 1.600. Agora, vamos fazer por 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 18. 19, 20 e 21, ó. 6 vezes 2, 12. 13, 14. 1.416. Eu tenho 1.464. Tá vendo? Então, eu vou usar o vezes 7 ou o vezes 6? Eu vou usar o vezes 6. Vocês colocam o resultado aqui dentro, tá? Eu vou colocar também. Embora eu prefira o lado de fora. Vou fazer dos dois jeitos. Então, eu tenho aqui, ó. Menos 1.416. Olha por que eu não gosto dessa continha aqui dentro. Porque a gente tem que riscar muito. Fica muito rabiscado. Eu tenho 6. Para 4, eu tenho que pedir emprestado, né? Então, aqui virou 14. E aqui, 5. 6 para 14, eu tenho 8. 1 para 5, 4. Então, aqui, ó. Me sobrou, me restou 48. Baixei o 4. 484. Certo? Vamos lá. Eu tenho 236. A mesma dica. Tampo os dois últimos algarismos. E tampo os dois últimos algarismos. 2 vezes 2, dá 4. Certo? Então, vamos tentar. Ó. 236 vezes 2. E 236 vezes 3. Vezes 1 a gente não precisa fazer, não é? Vezes 1 é ele próprio. Então, vamos fazer direto vezes 2. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 2 vezes 2, 4. 472. Ó. Já deu. Aqui eu tenho 484. Menos 472. Então, aqui sobram 2, sobra 1, sobra nada. Tá aí a minha divisão por centena. Mudou alguma coisa, gente? Nada. Só mudou que aqui, ao invés de uma unidade ou uma dezena, eu tenho uma centena. O jeito de fazer é o mesmo, tá? Eu vou procurar um número que multiplicado a esse divisor, eu vou encontrar o meu dividendo. Certo? Tudo bem? Tudo ok? Então, vamos continuar fazendo. Agora, vamos ver a multiplicação por centenas. Vamos lá? Agora, vamos ver a multiplicação por centenas. Então, eu tenho aqui, ó, uma unidade. Uma unidade não, seis unidades, né? A ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Lembra quando eu te ensinou a fazer por dezenas? Tem que ter uma linha para cada produto. Então, eu tenho que ter aqui, se eu tenho três algarismos, quantas serão minhas parcelas? Acertou? Quem falou? Três. Certo? Vamos fazer na prática. Eu tenho a unidade de seis. Então, eu vou fazer a primeira multiplicação dessa unidade. Seis vezes quatro? Vinte e quatro. Seis vezes quatro? Vinte e quatro. Mais dois? Vinte e seis. Seis vezes seis? Trinta e seis. Mais dois? Trinta e oito. Seis vezes quatro? Vinte e quatro. Mais três? Vinte e sete. E seis vezes um? Seis. Mais dois? Oito. Ok? Minhas unidades já foram multiplicadas. Eu preciso desse seis aqui? Não. Eu preciso daqueles números lá em cima que subiram? Não. Eu vou fazer agora a minha dezena. Lembra que a tia falou? Passei para a linha das dezenas. Não tem unidade. A unidade já estão todas aqui em cima. Então, aqui, na posição da unidade, coloco zero para não esquecer. Tá? Coloco esse zero porque eu não tenho unidade nessa linha. Eu começo a partir da dezena. Estou multiplicando dezenas. Então, eu tenho três vezes quatro. Doze. Sobe um. Três vezes quatro. Doze. Mais um. Treze. Três vezes seis. Dezoito. Mais um. Dezenove. Três vezes quatro. Doze. Mais um. Treze. Três vezes um. Três. Mais um. Quatro. Se eu tirar assim. Quatro. Ok? Beleza? Então, eu tenho, ó, minha linha das unidades, meus produtos das unidades, meu produto das dezenas. Então, vou fazer a mesma coisa agora. Ó, já fiz minha dezena. Preciso apagar aqui para eu não me enrolar. E o que é que a gente vai fazer aqui embaixo? Nessa linha, são produtos da centena. Então, eu não tenho unidade, que ficou na primeira linha. Eu não tenho dezena, que ficou na segunda linha. O que eu tenho agora é o produto das centenas. Então, eu tenho duas vezes quatro, oito. Duas vezes quatro, oito. Duas vezes seis, doze. Duas vezes quatro, oito. Mais um, nove. Duas vezes um, dois. Agora, assim, ó. Vemos? Uma linha de unidade, uma linha de dezena e uma linha para centena. Agora, eu posso fazer minha adição. Vou juntar tudo. Então, eu tenho nas unidades, o quatro. Nas dezenas, o oito. Nas centenas, oito e oito, dezesseis. Com mais três, dezenove. Oito e oito, dezesseis. Mais nove, dezesseis. Mais nove, vinte e cinco. Dez, treze, quatorze, quinze. Dez, quatorze. Três. Então, eu contando da minha primeira ordem, que é a unidade, eu tenho aqui, ó. Novecentos e oitenta e quatro. Quatrocentos e cinquenta e cinco. Olha o resultado dessa operação. Três milhões. Quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro. Certo? Já sabem fazer. Não tem nada de diferente. A única coisa que ficou diferente, se eu coloquei mais um algarismo, mais uma ordem, eu preciso de mais uma linha. Gente, se fosse quatro, quatro linhas. Se fosse cinco, cinco linhas. O sistema é o mesmo sistema. Não mudou nada. Ok? Paz e bem. Fiquem em paz. Fiquem em paz. E aí, ó. Fiquem em paz. Obrigado.